E aí pessoal, olha, aluguei um carro aqui na Croácia, super fácil, vou contar tudo para vocês, mas é bem tranquilo, ok? Vem comigo! A minha aventura pelas estradas da Croácia começou por Zagreb. O trânsito na cidade é bem tranquilo, mas é preciso ficar atento aos trans, que circulam por todo o centro, e ter cuidado para não entrar em ruas e avenidas exclusivas para eles. Uma vez na estrada, é só prestar atenção ao limite de velocidade. Alugar um carro na Croácia é bem fácil, basta usar a sua carteira de habilitação do Brasil e apresentar um passaporte. Em alguns hotéis é ainda mais cômodo, como no Palace, onde fiquei hospedado. Basta solicitar o serviço, escolher o modelo e o carro é entregue na porta. Mas tenha em mente que alugar um carro é para se deslocar até outras cidades. Se for ficar só em Zagreb, o transporte público ou o táxi são as melhores opções. A primeira parada foi em Plitivis Lakes, a 130 quilômetros de Zagreb. Um parque nacional com lagos e cascatas de beleza indescritíveis. As estradas na Croácia são ótimas. Nas rodovias principais, a cobrança de pedágio. Você pode pagar em dinheiro local, a cuna ou em euros, ou ainda com cartão de crédito. A próxima parada foi em Split, a 259 quilômetros de Zagreb. A cidade nas margens do Mar Adriático tem lugares incríveis para ver, como as ruínas de Salona, uma antiga cidade romana e Troggir. Quando alugar um carro, não esqueça de contratar também coberturas extras, como contra roubo e colisão, além da proteção contra terceiros, que é obrigatória. Melhor prevenir do que remediar. E caso aconteça algum problema, basta comunicar à polícia e chamar a locadora que repõe o carro praticamente na hora. A 550 quilômetros de Zagreb, dei uma parada em Stone, cidadezinha conhecida pela produção de sal e de ótimos vinhos. Aproveite para caminhar pelas muralhas, de onde a vista é incrível. Antes de chegar a Dubrovnik, a 600 quilômetros de Zagreb, passei pelo controle de fronteira da Bósnia, país que divide a Croácia em dois. É preciso mostrar passaporte e os documentos do carro. Normalmente a polícia da fronteira pede para revistar o carro. E depois é só dirigir mais uns quilômetros até a Dubrovnik, uma das cidades mais visitadas do mundo por sua beleza, importância histórica e praias paradisíacas. Entreguei o carro no aeroporto de Dubrovnik e segui viagem. Super fácil. Se você gostou desse vídeo, deixe aí o seu like. Se você não gostou, deixe o seu dislike. Mande o seu comentário, se inscreva no nosso canal e acesse sempre as nossas redes sociais. E também o site www.euporaí.com.br Se você estiver em Portugal, euporaí.pt Até a próxima!